A gente tem um arcabouço teórico que nos permite sair do microscópico para o macroscópico, que é o que a gente chama, na verdade, de mecânica estatística. Como o nome implica, a parte da mecânica implica que você vai tentar estudar a dinâmica individual de cada partícula, e essa dinâmica pode ser tanto clássica, por exemplo, uma lei de Newton, ou quântica, que seria uma equação de Schreiber. Não importa muito, você tem uma dinâmica e você bota um bando junto, e aí você tenta tratar esse bando de maneira estatística. Então, esse seria o arcabouço, como você saia do micro para o macro. Então, essas propriedades quânticas que as partículas têm, se manifestam propriedades termodinâmicas e a conexão que a gente faz é via física e estatística. Então, essa é a ponte que a gente usa. A termodinâmica é uma teoria muito mais geral, a teoria de Schreiber é sempre correta, as suas previsões nunca foram violadas. O que a mecânica estatística faz, ela oferece uma ponte entre teorias microscópicas e a termodinâmica. Então, ela é só uma ponte e a física estatística pode ter previsões erradas. A termodinâmica nunca, a teoria de Schreiber nunca vai ter. O próprio nascimento da mecânica quântica, ele foi relacionado a propriedades termodinâmicas, que tem uma propriedade dos materiais que a gente chama calor específico, que basicamente é quão fácil ou quão difícil ele absorve calor a uma dada temperatura. Então, você coloca calor nele ou tira. Então, tem materiais, por exemplo, a gente sabe que o metal, se você deixar no sol e colocar a mão, ele esquenta muito rápido. Então, ele tem um calor, a gente tem que ter um bom calor específico. Agora, você pega um pedaço de borracha, você coloca, deixa no sol, ele demora mais a esquentar. Ele vai esquentar, mas ele demora mais. Então, o calor específico dele é baixo. A gente entende isso hoje em dia, porque um é metal, o outro é isolante, mas no dia a dia a gente consegue perceber essa propriedade. E, porque ela é uma propriedade importante para a caracterização de vários materiais, as pessoas estudaram isso, especialmente durante a Revolução Industrial. Logo depois, eles criam materiais para aplicações específicas, para ir no forno. Então, essa é uma propriedade que tinha que ser estudada, essa é uma propriedade de calor específico. Você pode usar também de gás, etc. E as pessoas descobriram que as teorias, se você usasse as teorias clássicas, o calor específico apresentava alguns problemas. Ele, basicamente, não diminuía na medida em que a temperatura baixava, ele ficava constante. Isso gerava uma série de problemas teóricos. E a solução para esse dilema, e isso era a previsão da teoria, a previsão experimental é que ele sempre, você esfriava o calor específico e diminuía. E a explicação disso foi dada pelo Einstein, uma das primeiras explicações, e uma das hipóteses que ele usou para explicar foi que a energia do sistema era quantizada. Então, aí foi justamente a termodinâmica, Então, nesse casamento de você usar uma descrição microscópica, que é a mecânica clássica, você usa a mecânica estatística para fazer uma previsão de termodinâmica e ela sai errada. O que o Einstein fez, ele corrigiu a descrição microscópica, usou a física estatística e obteve uma descrição correta, essa quantização. Então, esse tom aí foi um exemplo que a termodinâmica já... Ela, na verdade, foi só um, houve outros experimentos, mas ela já é um exemplo de como ela está na gênese da mecânica quântica. E hoje em dia, pelo menos a minha geração, ou pelo menos como eu vejo a coisa, quando eu era ensinado, muitos dos meus professores tinham essa coisa, a mecânica quântica é estranha, é muito diferente da mecânica clássica. Hoje em dia, pelo menos a nossa visão é a seguinte, a mecânica quântica é assim. Então, assim, para a gente, essa coisa de ser diferente ou não, para a gente não tem tanto mais sentido. A gente, claro que tem umas coisas que não estão no nosso cotidiano, mas hoje em dia já é ensinado diferente, já é uma teoria consistente, testada e tem essa... E você aprende a conviver com as suas limitações de sucesso, talvez com a sua estranheza, mas a gente não tenta colocar ela lado a lado da mecânica clássica ou achar coisas estranhas. A gente já estuda ela. Ela é em si, ela tem essas características e tem o seu conjunto de previsões. Então, hoje em dia, pelo menos, a gente tem talvez uma abordagem um pouco mais prática ou tenha adquirido uma paz, assim, quando já está em paz com a mecânica quântica, de certa forma.